Vamos gente, empolgação! Vai, 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 vai! Peraí, 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 vamos lá, vamos lá. As pessoas estão entrando no palco, elas estão lindas. Obrigada e chão de uniformes! Agora sim. Fique à vontade, meninas, vai ser um microfonezinho pra cada dupla. Aí vocês fecham o pedestalzinho. É, é isso, vai de acordo com o desenho. Isso, 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 isso. Ai, isso, o Yasha, viu? Nossa, olha, nem gosto de o Yasha, mas olha isso assim, rapaz. Quase que coeta de novo. Ou não, né, se é a Pri, né? Enfim. Ok, ok. Bom, então temos aqui a Pri, que está de Algarrompas, e a Pri, que está de aquele palhaço muito bizarro, só cor do índice. Pennywise, Pennywise. Gente, tudo bem, parece que está de boa. Está sucíssima. Fique à vontade de garrafinha de água também. Então, meninas, olá, turma. E aí, agora você está fazendo tutoriazinhas de como fazer recolares e se enforcar na internet. Ai, tá bom. Agora você vai fazer a tímida, é isso? Ai, eu sou tímida, gente. Bom, amor, que recebo. A muito tímida, chega lá com um tiro e acha, olha aqui pra mim. Ai, você está super tímida. Vai ter barco hoje? Vai ter barco hoje? Mas não com... É um barco literal mesmo. Posso, posso. É um barco literal. Entendeu? Vai ter mar e tudo assim? Maravilhoso, maravilhoso. Quero ver o momento que vocês vão perguntar hoje. Então, vamos contar um pouquinho, assim, sobre como que tem sido a experiência de vocês duas de dupla e como que vocês acham que está o cenário dos concursos hoje. Vamos situar a galera. Quando que vocês começaram a dupla de vocês e como que está andando isso? Elas estão planejando a resposta. 2016? Então, a gente tem que pensar, porque a gente não para pra ficar ligado na data. Mas, é, foi 2016, já tem um tempo. Assim, porque a gente está namorando de ser dupla, tem mais tempo, assim, né? Tipo, eee, legal, aqui. Tô chifando rádio. Vamos fazer uma dupla aí, mas eu tô com outra aí. Mas, é, vamos tentar, vai dar certo. E aí, deu certo. E, a nossa primeira apresentação não foi tão legal, mas, é, a gente deixa no lado obscuro do massa, assim. Todo mundo começa de algum lugar. É verdade. A gente olhou pra apresentação e ficou, é, não. Deixa lá, deixa lá, ninguém precisa ver, ninguém precisa ver. Mas, tá por aí. A questão do cenário pós-player hoje, é, de duplas, principalmente, eu acho que tá muito mais difícil de fazer. Eu acho que a galera não, não, não se empolga muito em fazer tanto dupla, quanto uma vez. A gente via mais grupo. Eu quero ver mais grupo. Vamos fazer mais grupos, gente. Por favor, se unam. Vamos ser associados. É legal. É tão legal quanto fazer em nível alto. Então, a gente vai agora apertar e start. Here comes a new challenger. Nós temos Jô e Maria. Agora é o momento do Agile aparecer, assim, com a plaquinha bem pixel art. Here comes a new challenger. Apertar no player 2 aí. Meninas, fiquem à vontade. Se vocês quiserem combinar com o bannerzinho, vocês podem sentar no meio, ó. Porque vocês tão lindas de cássica e terra aqui. Gente, não é como se vocês já não conhecessem esse palco, né? Não vem com essa de... Ai, eu tô tímida. Pelo amor de Deus. Vocês têm mais tempo que ele vende nas costas do que eu. Por favor. Tem aguinha, tá? Tem um microfone do lado. Vocês podem pegar. Isso, ele sai aqui, assim, ó. Isso. Então, a pergunta que eu fiz pra gente... Tem um biscoito aqui. Eu vou tirar isso aqui pra ninguém pisar e virar aquele mar de farelos. Como a caixa de som já tá acostumada a ter comida em cima, vi de pãozinhos, Então, a pergunta que eu fiz pras meninas, Joemaria, eu faço pra vocês. Quando que vocês decidiram começar a fazer dupla? E do que vocês começaram e agora pra cá, o que vocês estão achando do cenário que eu estou aí em geral? Cara, a gente começou a fazer dupla porque... A Maria veio comentar comigo que ela tava meio afastada e que ela tinha saudade de fazer determinadas coisas. E eu não tinha dupla até o momento. Eu fiquei um tempo sem competir. O dupla tinha competido muito tempo atrás com o outro colega minha, que daqui a pouco estará presente aqui. Ela se mudou de cidade e aí nessa coisa de se mudar pra muito longe, né? A gente já não morava na mesma cidade, ela morava aqui, eu morava em Floripa. A gente desfez a dupla e aí depois eu fiz o convite pra Maria e a Maria tocou, né? Só que como eu já tenho minha vida adulta, já tenho vários anos nas costas, já tô bem velha, Eu perguntei pra ela se ela não queria fazer parte de um projeto que eu tinha em mente, a Maria topou e enfim, a partir de agora estamos nesse processo muito louco. Foi aquela pegada do, olha, tem um projeto muito doido que ninguém mais avisa. Eu tenho uma proposta que você não pode recusar. Tipo isso. Foi bem pesada? Pesada, eu segui, me dei, ela falei, hum, então... Ela olhou pra mim e falou, eu tenho um recurso, você quer? Não dá pra resistir quando a roubou os gigantes nesta conversa. Foi tipo isso, assim. Aí agora a gente também tava falando de outro projeto, só que nesse momento, nos meus atuais vídeos, a Maria tá fazendo TCC, eu peguei vários trabalhos como figurinista, então pra esse ano a gente resolveu dar uma pausa, assim, mas o projeto tá começado meio a meio. Oi meninas, tudo bom? No tutorial de hoje nós vamos falar com essa é a cosplayer, a Duda paga boletos. Sim! Difícil. Mas olha, agora a gente já tem, se fizerem depois, né, uma pauta do Costalk de hoje, nós temos assim, número 1, como conquistar a sua dupla? Tem um robô. Eu tenho um robô e sei como usá-lo. Você quer andar no meu robô? Você quer brincar de robô? O robô vai fazer! Deixa o Frozen no esquecimento. Nossa! Tá renegando? Gente, não só dá isso. Deixa quieto. Agora que ele deu a baixa, deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Chama Moana, né? É, que chama Moana, tava legal, mas é tu lá. Não é? Não é? Não é? Não é? Meninas! Pergunta pra todas vocês. Em relação ao OneVenture, assim, vocês acham que o... Eu vou a um evento pra cima e pra baixo, no esbarro e vocês em vários lugares e eu acho o OneVenture um evento sensacional pra qualquer tipo de cosplay apresentar. Seja um cara super experiente, seja quem tá fazendo cosplay pela primeira vez. Vocês acham que o OneVenture, ele é assim, como eu posso dizer, uma âncora muito forte pra essa nova geração de cosplayers? Que se todo estado tivesse o seu OneVenture, a gente teria ainda um cenário mais incrível no cosplay hoje? Não fazendo assim um jabá do evento, mas é que eu acho o clima aqui, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante e aquilo ali também, aquela galera que fica ali atrás dos bastidores também é muito importante. Ter essa sinergia assim, se todo evento tivesse, você acha que poderia ser diferente? Então, eu acho que todo lugar tinha que ter um OneVenture. O pessoal de fora sempre diz pra gente como os eventos aqui de Santa Catarina valorizam muito mais os cosplayers e é uma pena que aqui tem sempre menos cosplayers do que lá. E são realmente assim, gente, os nossos eventos de Santa Catarina são ótimos. Eles têm premiações ótimas, muitos deles dão a entrada, o valor da entrada de volta quando a pessoa fica entre tantas colocações, isso é muito bacana, é muito difícil de ter esse tipo de premiação pra fora. Então, realmente, isso aqui, eles incentivam muito as pessoas a participarem. E é uma coisa a mais, sempre tem uma equipe bacana pra te apoiar, o pessoal sempre tá bem flexível quanto às coisas que você quer apresentar. Claro que tem as regras e etc. Mas sempre com um jeitinho a gente consegue fazer com que o que você queira apresentar venha pro palco, né? Cai pro palco. Não é um negócio engessado, assim, né? O pessoal, a área da Nian, o Conando e tudo ali, eles analisam a situação e vão pensar, olha, isso é factível, isso não é. Não é um negócio que é como se estivesse batendo uma bolinha na bola, ela fica e volta, tipo, é sim ou não? Sim, os eventos aqui de Santa Catarina, eles são muito mais flexíveis quanto a isso. Os eventos de lá, é a regra, é isso, e se você não chegar no horário e é isso, acabou e deu. Aqui não, o pessoal é muito mais flexível com a gente, eles são muito mais queridos com a gente. Só fazer uma pausa pra... Start do Player 3! Agora nós temos uma nova desafiadora aqui, a Jessy! Vamos lá! Ela por enquanto vai representar a Rafa com a famosa mãozinha. Rafa! Deixa eu separar aqui o microfone pra você. Oi, Rafa! Agora eu posso dizer. Oi, Rafa! Oi, gente! Eita! Tá vivo! Tá despegaçando, tá caindo. Por favor, que eu tô com uma mão a menos. Aí, foi, tá funcionando? Dá um alô. Alô, alô. Aí, ótimo! Agora vem pra cá. Aliás, eu vou ficar aqui agora porque tem uma aguinha. Né? Essa correria toda é boa a gente tomar uma aguinha. Aguinha, é. Então, vamos lá! Manda ver, Pri! É... Então, eu gosto muito do Unibentro, eu tenho um carinho muito grande pelo Unibentro. Porque, na verdade, o Unibentro foi o primeiro evento que eu participei de uma apresentação. Não, desfile não foi, mas a apresentação foi aqui. Porque a gente chega aqui e... Não só o público, mas o público também é bem receptivo, bem bacana. E toda organização é muito querida e acolhedora com tudo e com todo mundo. Se tu já sabe exatamente tudo que tu tem que fazer. Se tu tá com muito medo de subir no palco. Se é a tua primeira vez que tu vai subir no palco. Mas todo mundo te faz... Tu se sente bem, de certa forma. Então, eu acho muito legal isso. João Maria? É... Bom, eu sou suspeita a falar, né? Antes de começar a competir, eu era jurada do concurso Cosplay. Eu fui chamada pra ser jurada porque eu faço, né? Agora eu já me formei, já tô no doutorado, mas eu fazia faculdade de teatro na época. A gente vai poder... Doutora! Oi meninas, hoje nós vamos conversar com a doutora Jo. Doutora em Cosplay. Doutora no processo, né? Mas... Aí na época eles pediram, me chamaram pra julgar o concurso porque eles precisavam de alguém pra ver na parte de performance. Porque eles tinham muita gente que era especialista em roupa, mas pouca gente que era especialista em apresentação naquela época. A gente tinha poucas apresentações. Olha só! Não tem poucas apresentações. E aí! E aí! Agora temos Rafinha, Cate e o duplo da Jessie e agora o nosso corpo de duplas poderosas Nossa feminina, nossa cabela, nem cês, está completo. Girl power. Ela disse que você era bonzinha. Mas manda ver aí, Jô. Ah, então, e eu lembro que na época as pessoas pensavam pra mim, ai, mas jurado, nunca apresentou antes, né, o que que tá fazendo aqui? E eu fazia teatro há muito tempo já, mas fós-play em certas partes é, né, que não deixa de ser teatro, mas também é muito diferente, né, a gente tem que se dublar, a gente tem um tempo super curto, a gente não pode errar absolutamente nada, tem que ser tudo completamente programado, porque o tempo é muito curto, na época ainda era um minuto, não era um minuto e meio, então era realmente, muito concurso ainda era um minuto. Muito concurso ainda é um minuto, essa é uma ou outra, as coisas positivas daqui a gente tem um tempo maior, as nossas seletivas já tem uso de telão, normalmente nas outras seletivas as pessoas não tem possibilidade de usar telão, nem as próprias seletivas do concurso tem o telão, se você for ver no Anime Friends, o concurso regular, que é onde se pega as vagas, não tem uso do telão. Não, então eles têm recursos reduzidos porque eles têm uma outra estrutura, aqui a gente conseguiu se organizar, inclusive, durante bastante tempo, a própria organização fez uma campanha pra que as pessoas viessem pro palco, se apresentar, porque tinha muita gente legal no evento, vestida de cosplays, com cosplays maravilhosos, mas as pessoas não vinham se apresentar, que a gente era um povo mais frio, a gente tinha vergonha, então, hoje em dia é muito legal ver o espaço que a gente conseguiu, e até a própria receita, a maneira com que o público recebe, né, então todo mundo aplaude, todo mundo comemora, todo mundo tem paciência, tem pessoas que vêm no evento, a gente já recebeu pessoas com autismo vindo apresentar, o povo foi super receptivo, super querido, é uma coisa que não acontece em outros estados, eu já ouvi reclamação de tipo, meu, às vezes as pessoas não vão porque elas são rechaçadas, elas recebem vaia, o pessoal fica traumatizado, porque imagina, sobe no palco, nunca apresentou, porque aí lá faz um negócio pra se divertir, o pessoal vai te vaiar, tô meio, meio... Eu atesto isso, tudo que você tá falando, exatamente porque apenas de onde eu sou, que é BH, teve uma época muito negativa nos eventos, e que apostou muito os cosplayers, eu inclusive cansei, eu fiquei há muito tempo sem evento lá direto, preferia vir pra isso daqui, e porque era exatamente isso, você subia no palco, e ali era como se fosse um motivo de chacota, independente do que fosse o seu cosplay, ou o que fosse, parecia assim, dar vontade de pegar o microfone do apresentador e perguntar, cara, então, se você não tá vindo pra ver o cosplay no palco, por que que tu tá pagando o ingresso? É, então, é bem complicado, assim, eu acho que hoje, é... essa... esse clima que criou aqui, é um lugar ainda que faz com que as pessoas venham se apresentar, porque se tu parar pra pensar, a maior parte dos eventos hoje em dia, ainda são com prêmio em dinheiro, o Ani Venture é um dos poucos eventos que resiste em não dar premiação em dinheiro para os cosplayers, que parte dos cosplayers acha isso muito negativo, né, tipo, ah, pô, que bosta, não tem dinheiro, a gente gasta uma grana, mas assim, a gente não gasta uma grana para vir no concurso e ganhar a grana, a gente gasta uma grana porque a gente tá aqui de fazer um bagulho, é um investimento para algo que você quer, é isso, eu sou, nossa, Jô, obrigada por ter tocado nesse assunto, porque eu sou uma dessas fortes defensoras de que seria muito mais saudável se não houvesse cifras nas prograsções de quadro, é legal ganhar, e ganhar o prêmio, e ganhar o seu Playstation, é uma Playstation, é legal, mas isso torna o ambiente muito, indigamente, é, tóxico, eu mando a palavra, mas eu diria, ele, além disso, ele é convosivo, as pessoas não aguentam, parece que, é, cria uma obrigação do eu preciso fazer o cosplay porque eu preciso ganhar o concurso, e aí, desvirtua muito do por que que você tá fazendo o cosplay, é porque você gosta do personagem, é porque você gosta de interpretar, é porque você gosta de figurino, é que daí vem outras pessoas que na verdade gostam mesmo, é da competição, tem gente que gosta de competir, beleza, tipo, vem, compete, é isso aí, quer arrancar a peruca do amiguinho com dente, bora lá, entendeu, deixa que o outro amiguinho também queira arrancar a sua, tipo, você se entenda assim, beleza, mas, é legal que até o próprio movimento, assim, a gente vê nos concursos grandes, uma vez eu já ouvi o pessoal falando lá, mas, você já foi pra vários concursos grandes, aposto que o clima lá deve ser uma aposta, né, eu falei não, muito pelo contrário, são várias pessoas super maduras, que são muito legais, a gente faz amigos do Brasil inteiro, a gente se diverte, às vezes a gente se incomoda pra cacete, mas a parte mais legal realmente é ir pro, pra, pra final, encontrar essas pessoas, ter contato com outras pessoas que tem outras técnicas, que são igualmente maravilhosas, estão a fim de ouvir as histórias, né, acho que tu teve isso, né, agora quando a gente foi no WSESC, vai, vai, você chega lá e dupla Maria, é, que legal, é, a gente se apresentou, ai, apresentei vocês agora pra galera, eu me apresentei, ela falou assim, ai, eu sou a dupla dela, eu sou a Maria, acho que eu sou a Maria, depois, foi exatamente isso, ela, é que a Jo, ela tem, muito mais de voltura pra conversar com as pessoas, a Jo, a Jo é das minhas, ela conversa até com uma pedra, ela começa a falar, e ela conta todos os detalhes, e, então, quando a gente foi se apresentar ali, eu já tava muito recebida, porque é muita gente, e tu vê o nível de cada um, tu fica tipo, meu, eu tô aqui, junto das pessoas, grandes, querendo ou não, a gente é grande, e, quando todo mundo foi se apresentar, assim, ela começou a falar, falou do nosso cosplay, falou isso tudo, e eu falei, cara, eu sou só a dupla dela, entendeu? Eu não sei isso, o que eu tô fazendo aqui? Mas é parte do processo, assim, tem lá gente que é, velhíssima de guerra, tem gente que tá começando, e, assim, cada um tem o seu jeito, e o seu estilo, e isso é uma das coisas que eu gosto muito, principalmente, de ver as características de vocês, dá pra ver claramente, assim, o que que é o forte e o estilo de cada um, é, é, é legal, porque você cria como se fosse um tipo de assinatura, e, isso pode ser, de certa forma, ruim, pra quando a pessoa também só sabe fazer aquilo, mas o que eu gosto é que vocês tenham um estilo, e vocês trabalham dentro daquele estilo, vocês não repetem a mesma receita, over and over and over again, e, e, eu acho que isso é, é muito positivo, pra mostrar pra todo mundo que tá aqui, e, inclusive, eu, eu sempre penso trazer mais gente comigo, pro One Adventure, então, dessa vez, tá vindo gente de Manaus, tá vindo gente de BH também, e tudo, é, e, e, e é legal, porque é um, uma comunidade que respeita, esses estilos, e essas variedades, e, e, e o jeito de cada um, assim, então, ah, tá aqui de fazer a apresentação da Disney, meu, vai, vai, faz bem, quer fazer um negócio mais psicodélico, um negócio mais artístico, vai, vai no pé, faz, uma, o que eu gosto muito, o estilo que as outras tem de extrapolar os figurinos, tipo da Yuko, da Jeff Holic, achei super legal, o, o jeito da, da, da Raffin e da Jessica, elas são, então, não, não seria irreverente a palavra, mas elas tem um negócio de mudar muito o toque da apresentação, eu acho diferente essa pegada, assim, de mudar bastante, e a, a presença de palco, por exemplo, cara, você vê você agora de sempre, assim, não vai falar que é o, o mesmo camaradão lá de Zelda e tal, é, com os dentinhos ali e tal, então, assim, isso é muito legal, assim, a, você consegue fazer coisas muito diferentes, e aí, ao mesmo tempo, tem, a, a gente, esqueceu a menina de mague, com os coxinhos no espelho e tal, então, assim, é bem diferente, assim, você vai pegando coisas bem diferentes, mas tem um estilo seu, assim, eu acho que, aqui, contribui muito pra isso. Eu acho que, a principal motivação é, tipo, você olhar o personagem e falar, nossa, eu me identifico de alguma coisa, desse personagem, e, quando você se identifica, falar, ah, mas ele é bem diferente do meu tipo, o resto, e isso não importa, na verdade, porque você se identificou com uma coisinha, e isso já é o suficiente, pra você querer ensinar ele todo, independente, tipo, aqui, tipo, tá de vestido, ou com o usante mesmo, que é uma armadura, é manga comprida, é maquiagem facial, que pode tudo, ou pra, e a mohaira, que é, tipo, semi-lua. Então, é uma coisa que, não sou eu, mas, às vezes, muita gente, que varia muito o estilo, mas, aí, ele sempre tem aquela essência, tipo, ah, é o que ele gosta, e acho que isso vai ser mais importante. Aproveitando, vocês chegaram um pouquinho depois, repetir algumas partezinhas aqui, conta um pouquinho sobre como vocês juntaram de dupla, e, né, aqui já teve, ó, as meninas chegaram e falaram assim, ai, vamos, vamos usar uma dupla, vamos, ali, eu tenho um robô, vamos fazer uma dupla, vamos, como que foi vocês? É, ela queria comprar uma peruca, pra fazer, é, uma peruca minha, pra fazer um dos autores, do Doctor Who, e daí eu falei, ah, eu tenho uma da Ariel, que já tem que ir pro Topek, que ela é versão castanha, ah, perfeito, não sei o que, daí eu fui pra Floripa, a gente se encontrou no shopping, a gente ficou lá, sei lá, uma meia hora conversando, a Joana tava junto, que eu tava ficando na casa dela, na Serious, e daí, conversando, vai, conversando, vem, tipo, ai, nossa, eu sempre quis participar de um campeonato, ai, eu também, sempre quis participar de um campeonato, ai, eu queria fazer tantos personagens de Zelda, ai, eu também gosto de Zelda, ai, quer ver aquele do Twilight, ai, meu Deus, eu sempre quis fazer os dentes, meu Deus, eu vou fazer a Ligna, bora, bora, entendeu? Foi muito assim, do nada, então, ai, depois foi aquela mensagem, vamos mesmo? E ela, tá, vamos, tô, vamos? E aí, a gente foi fazendo, e mesmo a distância, foi no carnaval, em fevereiro, o evento era em maio, e nesse período que a gente decidiu, do nada, e era a primeira vez que a gente ia apresentar juntas, a gente nunca tinha apresentado juntas, ela nunca tinha apresentado em dupla, então, é, uma vez com o Rod, de verdade, Max, então, foi tudo primeira vez, então, foi tudo primeira vez, primeira vez pensando juntas, primeira vez ali, tentando WCS, primeira vez lá, cara, sério, ele explicava, foi muito, não sei, foi tipo um susto mesmo, né, porque a gente, tipo, é o que? Porque, a gente foi na bobeira, assim, tipo, vamos tentar, né, beleza, tô aqui de bobs, você também, você não tá fazendo nada, vamos lá, é tipo, é que negócio, né, tipo, tá lá na inscrição, tipo, ou teu quadradinho WCS, ou teu quadradinho do grupo normal, é só mudar, então, a gente já ia fazer um cosplay, bom, né, eu disse, é, tipo, a gente já desempenha bastante no cosplay, então, tipo, a gente só, pá, toma, então, e foi uma surpresa a gente ter passado, e a gente arrumou o áudio, mandou, colocou o meu vídeo, arrumou umas peças que tinha que arrumar, por causa que a gente sabe que lá tem o vira-vira-terra, tem que gostar, né, aí, e melhorou o que foi, só que, acho que muitos já sabem, e a gente estava com o problema do passaporte, e a gente já tinha conversado com os organizadores, tinha uma organizadora que estava sempre atenta com a gente, e a gente já tinha deixado avisado ela, e a gente perguntou, e aí, o que acontece, a gente não tiver na hora o passaporte, aí, ela falou, ah, você só não ganha, só não vão viajar, tá, beleza, é, na verdade, ela falou assim, porque, pra quem não sabe, né, a competição, quem ganha ali em São Paulo, vai pro Japão, porém, tem que ter o passaporte, a gente estava pecando nisso naquele ano, ambas, como a gente se pegou de surpresa ali, nenhuma das duas tem passaporte, então, a gente avisou a coordenação, ó, então, a gente vai poder, apresentar, porque, né, não, vocês vão apresentar igual, não tem problema, mas, caso venha, vocês ganhar, ou qualquer outra dupla que não tenha, pode ocorrer de ser desclassificado, é, um não ir pra final, que foi o nosso caso, a gente acabou ganhando, e quem foi pro Japão, foi em segundo lugar, aquele ano, pra não deixar o Brasil sem representantes. Só fazer uma pausa, meio diferente aqui, se precisa dar o seu autógrafo, aqui numa folhinha, ela, pode ir lá, pode ir lá, não tem problema, não, e, daí, deu todo pra zoer, mas a gente tá resolvido, com todo mundo, tá tudo tranquilo, e, né, agora, passaportes na mão, tudo tranquilo, ótimo, ótimo, sem problemas, mas, importantíssimo, importantíssimo, esse é muito importante, pra vocês que vão tentar, tipo, você se precaver, não fazer, tipo, ah, não é bobagem, porque às vezes, você não sabe o teu potencial, às vezes, você achava fazer bobeiro, eu não vou passar mesmo, e de repente, opa, como assim, que foi, foi exatamente o nosso caso, então, você prepare um pouquinho, gente, deixa eu só fazer um adendo, rapidinho, né, que, eu abordei a Maria, na verdade, porque foi um caso muito pensado, na verdade, porque eu vi ela de chapeleiro, e eu achei ela muito maravilhosa, eu pensei, meu Deus, eu tenho muito crush de amizade, com essa menina maravilhosa, ela é muito talentosa, e aí, a gente acabou se aproximando, na época, porque ela também acabou ficando mais amiga, de uma outra colega minha, e aí, quando a gente teve um dia de conversas, e bebidas no bar, e aí, eu cheguei pra ela, e falei, olha, então, eu tenho uma resposta pra te fazer, você não quer você, que é seu capoeleiro maravilhoso, todo esse talento, um bar no meu robô, detalhe, na saia, oi, tudo bem, eu tenho uma proposta pra você, oi, tudo bem, é, foi mais ou menos assim, na verdade, então, era só, era só pra colocar esse adendo, porque é um adendo muito importante, né, os pais que chegam, a pessoa louca, e vai, ah, então, gente, não tenham medo de abordar as pessoas, que vocês acham incríveis, não tenham medo de se aproximar das pessoas, mas vai com jeitinho, vai com jeitinho, porque a gente vai se aproximando das pessoas, de umas formas muito estranhas, e vão surgindo umas amizades muito legais, peguei as amizades mais duradouras, com, em relação ao ambiente cosplay, que eu já tive, foi, gente que tava na fila comigo, no concurso, e tipo, as duas pessoas lá, tremendo igual o Mara Verde, né, ai meu Deus, eu tô apresentando, naquele momento, eu tô apresentando, ai você também vai apresentando, eu tô apresentando, eu queria aquele momento, tipo, ai, queria se minha peruta tá certa, ai, deixa a gente, e de repente, faz conversar, e passa o resto do evento, conversando com a pessoa, e, é isso, e hoje é tão simples, né, agora, você chega, ai, peraí, te pega meu telefone, quando o cosplay, permite, né, ter bolsos, ou você carregado, sei lá, né, a polidecote, né, tipo, uma rafinha dessas, que chega no telefone, eu já não tenho esse poder, mas, ai, ai, me fala, como eu sou o nome, pra te adicionar no Facebook, pronto, tá pronto ali, já tem um caminho dado, aí, e, deixa eu te fazer umas perguntinhas básicas, assim, bem, bem estilo Santa Catarina, assim, isso é até legal, porque, eu não sei muito bem, como é que é o processo de produção, aqui, o que que vocês acham, que são os pontos bons, e os pontos ruins, que precisam melhorar, aqui em Santa Catarina, pra se fazer cosplay, isso desde, pode ser desde o planejamento, em lojas, pra comprar tecido, se é fácil, se não é, se você tem que comprar de fora, se tem que importar, até processos de, por exemplo, ah, aqui eu consigo, uma costureira legal, ou eu estou estudando, pra conseguir costurar minhas coisas, e tudo, enfim, pros e contras, de fazer cosplay em Santa Catarina, o que que vocês acham? Começa aí. Então, eu acho muito difícil, de encontrar peruca, específica, cores específicas, tecido, eu, eu não tenho dificuldade, tem muita gente, de outras cidades, que já tem mais dificuldade, é, mas é, com certeza, até que eu me viro bem, mas, lente, peruca, alguns materiais, específicos, tipo, obla, o obla é um problema americano latino, né? Oi menina, tudo bom, eu estou ali a de hoje, você vai fazer cosplay, vamos começar com o obla, e se não tem no Brasil, não adianta procurar, tá? Escuta. Então, se um dia você estiver com a oportunidade de viajar para fora, o que você faz? Você faz um tráfico de órgão, entende? E vem com duas malas, um monte de órgão, passa dentro do hotel, enrolando o órgão, que nem ficou retardado, e já liga, e aí pensa, o amiguinho diz, ô, compre uma folhinha para mim aí, eu nunca tive nada, aí se enrola que nem um retardado, e a malha está, tipo, super pesada, mas é o órgão. O que ele vai ganhar ali de lucro do órgão, já paga mais 10 passagens dos Estados Unidos para comprar mais o órgão, e assim já tem, já tem, olha a hashtag oportunidade de negócio. Ô, gente, chegou na lojinha que vendia, a gente caçou na internet, e eu fiquei, chegou, me fez tantas folhas, aí a mulher ficou, tipo, é, não, não tem, não tem no Brasil. É, às vezes acontece, muito, alguém está comentando, chegam cosplayers, tem dinheiro, né, que legal, seu cosplayers, já pensou fazer isso de órgão? Por que, mano, por que você fez isso? É, é de Naruto, né? Jo, Maria, pontos complicados. Pontos complicados? Ah, acho que, cara, os seus cosplayers carnavalescos, mortos, penas, mil coisas assim, você consegue tudo isso em Floripa? Não, então assim, gente, sempre que você vai escolher um cosplay, você começa a pensar, né, ah, esse bagulho aqui eu vou fazer como, né, porque às vezes tem isso, às vezes tem projetos que você quer muito fazer, e que vai ficar muito maravilhoso, só que vai ficar muito maravilhoso com materiais que você não tem acesso, então às vezes você tem que, né, né, ah, ou eu vou fazer a longo prazo, né, encomendar de fora, pode ser pra que, né, tu não seja roubado pela alfândega, nem taxado, tipo, absurdamente pela alfândega, pra poder fazer outras coisas, ou então você tem que sair pela cidade, pegando todas as caixas de papelão que você vê jogadas na rua, pra fazer o seu robô. Se a gente tiver caixa de ar-condicionado, TV de 42 polegadas, por favor, dê pra mim, o melhor presente de todos é caixa de papelão, eu sempre vou ficar muito feliz. Eu sou o maior lixo humano, tudo que tem lixo eu tô catando na rua. Jô a lixeira. Eu sou muito lixeira, mas o que eu acho que é o seguinte, é, quando a gente quer fazer cosplays mais elaborados, tipo, ai, quero fazer 30, 30 é um ótimo exemplo, cara, não tem veludo, não tem aviamento, não tem botão, não tem nada, que é uma desgraça. Mas também não tem, por exemplo, em São Paulo, é muito difícil de encontrar. Então, eu acho que, assim, é ruim por um lado, porque a gente demora muito mais pra fazer as roupas, porque a gente tem que encontrar maneiras alternativas de poder fazer essas roupas que não tem materiais aqui. Mas, por outro lado, a gente consegue pensar em umas soluções muito interessantes, assim, visto a menina que ganhou a Comic Con, porque ela tinha uma roupa toda feita de cola quente. E aí, aí a Renan olhou a roupa e falou, meu Deus, isso é cola quente? Tipo, eu não sabia que dava pra fazer o bagulho com cola quente, sabe? E foi o que fez a menina, tipo, ganhar todos os concursos, porque ela foi extremamente criativa. É, o que eles consideram lá como categoria inventividade. É, então, assim, é, eu acho complicado fazer essas coisas, sim, mas o que eu acho o maior problema, na verdade, não é nem achar o material, porque às vezes, isso tem em vários lugares do Brasil que tem dificuldade. Tipo, São Paulo é super grande, tem gente que não sabe os lugares onde vende os materiais também, lá tem muita coisa. e tem que ficar catando, onde é que tem os munguífos, que tem os tecidos, mas, assim, às vezes é de época, não adianta, pode ser em qualquer lugar. Não adianta tu querer fazer um cosplay de corino, no verão, porque tu não vai achar corino em lugar nenhum. Né, então, assim, se você for na loja de inteligente, dica, se você for pra loja de tecido, e encontrar o tecido do cosplay, que você vai querer fazer, daqui a dois anos, compra. Compra, porque não vai achar mais de novo. É, assim, uma oportunidade única, é o destino falando pra você comprar o bagulho, entendeu? Porque depois é muito difícil de achar. Porque o nosso selo é realmente muito baixo, né? Isso me lembrou, quando eu e a Raiar mudamos recentemente pro nosso AP, e aí a gente tava desembalando todas as coisas, né? E eu trouxe um monte de coisa que tava em São Paulo também, e aí tinha uma mala gigantesca, que era só de tecido, retalho e tudo mais. E aí ela foi categorizando as coisas pra guardar, né? Ela, nossa, que tecido gigantesco, tem tipo 4 metros de corino vermelho, pra quem... Aí eu comprei, eu sabia que ia fazer uns 10 cosplays, então eu já comprei a peça inteira que tava acabando na loja. Quanto tempo você tem essa peça? Sete anos. Acontece, gente, é bem comum. Mas assim, eu acho que na verdade, o maior empecilho aqui, é porque tem muitos materiais que são muito caros. Muito menos do que achar o material, acho que é o preço do material, porque se for ver em outros lugares, meu, eles compram EVA, é de quilão, muito mais barato. Eu comprei um tecido pra fazer uma saia de um pós-pulto, a saia de 10 metros. Aqui, cada metro, era quase 30 reais. Lá em São Paulo, era 10. Tem, tem, pros e contras também de São Paulo, que nem eu fui ver a galera comprando couro e corino, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, comprando assim, a preços ridiculamente baratos, e eu assim, meu Deus do céu, em BH, eu pago 40 reais de metro, aí você tá pagando tipo 5. Eu já tive amigas de Manaus, que vieram pra mim e falaram, olha só, eu quero fazer cosplay do Yugi, a roupa dele é corino, tipo, não existe isso em Manaus, porque as pessoas simplesmente não pensam em vender corino em Manaus, então... Porque venderiam, né? É, exatamente, então, tipo assim, pelo amor de Deus, compre e manda pra mim, se tu achar, eu falei, com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer uma network, assim, de compras, cada um vê o ponto alto da sua cidade, e começa a fazer isso, porque é direto, toda vez que a Alpas vai, não é de São Paulo pro BH, eu li pra ele, oi, tudo bem, você vai fazer no Brasil na 25, como? Você pode comprar uma micro praia pra mim, aí ele tá fazendo um contrabando, vamos lá ir pra praia pra mim, porque a gente vai fazer uma barba do sul, pessoal, lá aqui na região sul, é bom pra você comprar corino, é na região norte. É. Eu acho que uma boa saída, as pessoas podem usar, que é o que eu uso muito, que quando você tem dificuldade pra achar tecido que você quer, é você ir em loja de cortina. É tudo cortina isso aqui. Se a Hayara estivesse aqui perto, ela concordaria, porque várias roupas dela são tecidos de cortina. Porque em cortina, além do que você ser mais grosso, daí você conseguir fazer uns caimentos diferentes, geralmente ele tá em dois metros. Em loja de... É, tem texturas, em loja de tecido é geralmente um metro e quarenta, ou um metro e sessenta. Em loja de cortina é tipo, chega dois às vezes até três. Então você economiza, você paga, sei lá, trinta reais o metro, só que você não tem tipo, um e quarenta pra você trabalhar, você tem tipo, até três metros às vezes pra trabalhar, e você tipo, economiza. Isso me lembrou a denda que durante muito tempo, muito tempo atrás, eu lembro que a galera tava no palco e um dos xingamentos que o pessoal tinha pra cosplay, porque, né, tinha os xingamentos, era, e essa roupa de cortina aí, você pode falar, é sim, tá, maravilhoso, tá? Eu que fiz. Não, sem contacto não precisa emendar, se tu quiser fazer uma... Tipo, quer fazer um golden infinito, gente, nada melhor do que ter sido de cortina. É enorme, tipo, isso aqui eu quis exagerar mesmo, então eu cortei ainda. Mas, é maravilhoso, porque você passa na loja, você tem assim, bobeira, ah, vai dar uma olhadinha. Às vezes tem, tipo, é com texturizado, tipo, que você não acha em loja normal. E quase sempre é mais barato que loja de tecido quando é especialmente texturizado os tecidos, ou quando ele é de papeludado. Então, é, tipo, tanto no nosso Fast Place ou WCS, foram tudo cortina. A gente, a gente foi em um tecido, a gente procurou tecidos parecidos para ter a semelhança e é isso aí. Tipo, a gente pegou o mesmo para a capa, foi exatamente o mesmo tecido. E depois a gente pegou as mesmas tintas, o mesmo tom de tinta, tudo, e pintou tudo parecido. E foi, tipo, muitas coisas que eu compro, eu não compro em loja de aviamento. Eu vou na loja de 1999, tem lá as tintas lá, que às vezes eu faço tinta acrílica no meio misturada nas tintas de criança. Ah, essa aí mesmo. Loja de 1999 é muito bom para você pegar tampinhas, ou coisas assim, fazer pedaços redondinhos de EVA, que tem aqueles, é, vários, ah, gente, como é que chama? As cubuquinhas, né? Não sei se é que chama isso, que serve para fazer ombreira, serve para fazer molde, um monte de coisa, assim, é sensacional. Tanto que o cosplay que eu usei ano passado do Plex, das Guerreiras Mágicas, todas as bolinhas que eu usei nele, eu poderia ter feito de resina, mas resina é caro, tem que achar quem faz, tem que despachar material. Eu fui em uma loja de embalagens e comprei forminha de ovo de Páscoa. É tudo ovo de Páscoa, em vários formatos. Menos no cajado, que eu peguei no Natal, uma bola de Natal gigante, me cortei no meio. O resto é tudo... Inventividade. Então, ó, as pautas do CosTalk. 1. Usar um robô gigante é uma boa maneira de você arranjar uma dupla. 2. Use tecido de cortina em seus castaways. 3. Cola quente também serve para fazer roupas. E, tipo, essa coisa do lado do Natal é muito interessante, porque você acaba achando, olhando as coisas e fala, ah, eu posso usar isso para fazer um detalhe na minha armadura. Tipo, aqueles olhinhos, de bonequinha, é o que eu uso para fazer, tipo, passar rocinha em armadura. Porque depois de pintado, ele fica exatamente em formato de um preguinho. E, tipo, em vez que você sacode, ele se estuda barulhinho. Mas, tipo, ele depois de pintado... Vou usar essa ideia, hein? Vou roubar essa ideia. Achei... Mostra depois. Eu tenho... Nossa, achei, ó. Quando você... um robote, uma ideia. Ele tem vários tamanhos ainda por cima, então você pode fazer os olhinhos grandinhos, pequenos. E é baratinho, você compra um pacote enorme, tipo, 50 e 70 vales. E, assim, falando em, bem dizer, gambiarra cosplay, né? E eu... Nossa. Por exemplo, a minha baioneta, aquele topete, grandão que ela tem. Quem me segue, eu ainda fiz uma brincadeira ali, fiz um meio a meio, né? Vestido. E como era antes? É um arquinho com um pote de manteiga da Scala, se compra no Forte Atacadista, que eu deixei de molho, lavei, tinha o formato, só colei a peruca em volta, penteei, perfeito. Eu boto a peruca, visto aquilo ali, pronto. Tô divando. Pote de manteiga para baioneta. Gambiarra. É a número 4 da nossa pauta costalk de hoje. Sim, e aqui no peitoral é uma tampinha de café, nescafé. É um nescafé. Quando a gente estava fazendo cosplay, a Jo já tinha o cosplay. Daí, eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer um cosplay que se assemelhe, ou... Mas daí a gente pega as artes do Amano, e a Jo é a rainha do lifestyle, assim, né? Eu falei, Jo, isso aqui é bordado ou é pena dela? Siga o seu coração. Mas o Amano é isso mesmo. Eu fiz o... É exatamente isso. Teve uma época que teve muitos cosplays de Final Fantasy numa final só. E nas seletivas também, então teve galera de Final Fantasy 4, teve Final Fantasy 6, e tudo. E era arte de estar com a Mana, né? Então a gente criou um termo que era amanizar. Que era o quê? Você via aquela pintura linda, maravilhosa, mas que não dizia informação de absolutamente nada. O Chakamana é um excelente artista plástico, um péssimo designer. Eram vários borrões quando eles queriam pintar detalhes pequenos. E ele já foi cenógrafo e zumburista. Veja só. Se ele fosse o cara que costurasse, tudo bem, porque ele ia saber o que era, né? Agora você tem que traduzir. Eu tenho muita dó da galera que tinha que fazer os sprites dos joguinhos a partir das artes. Por isso que os bonequinhos são para os ferenças. Mas era aquilo. Aí você via uma foto do personagem de frente, tinha uns detalhes. Aí você via uma outra ilustração do Amamo, tinha nada a ver. Nada. Nada a ver. Aí a gente pegava, né? Putz, como é que você vai apresentar isso para o juiz, né? Aí, como é que você vai fazer isso para a sua roupa, né? Que pintura que você vai usar? Aí, a gente olhando as referências, a gente falava, ah, velho, amaniza isso aí. Faz exatamente o que a gente falou. Siga o seu coração. Pega isso aqui, disso aqui, pega isso aqui, disso aqui e explica depois para os jogados. Porque eu acho que Yoshitakamano deveria ser uma categoria à parte de julgamento de referência. Não, foi muito pesado. Na hora de apresentar a referência, eu tive que botar a referência do jogo e a referência da Amamo. A do jogo, ela tem o cabelo verde. E eu ia comentar isso agora? Daí, eu pensei... Eu passei... Todo mundo loiro. Eu pensei, tá, eu vou fazer uma peruca loira com essas verdes. Daí a gente dá um mix ali e dá tudo certo. Entendeu? O Amamo tem uma necessidade visceral de fazer todas as personagens serem loiras. A Lightning dele é loira. A Tifa dele é loira. A Tifa dele é loira. A Tifa é loira. E onde a roupa é preta nela, ela tem a roupa vermelha. Por isso que ela tem aquela roupa vermelha alternativa no Ticídia, que é a arte do Amamo. E ela é loira. Então, eu sou a favor de pegar o YCC, o WCS, todos os concursos, assim, tem que as coisas que eu não fando? É abaixo do 7? É do 6 pra baixo? Então, a gente vai ter um corpo especial de júri e regras para esses personagens e essas referências. Porque Deus me livre. Deus me livre. Só que o problema é que não é ele, né? A gente tem várias mídias que têm problemas com referência, né? A gente que tem, tipo, cada quadrinho do anime que tu olha pra pessoa, a roupa da pessoa tá diferente. Sempre tem um artista que não gosta muito de respeitar o padrão, né? Você acha que o Amamo, ele desponta, assim? Ele é o... É, não. Ele é um caso especial, assim. Tipo assim, tem porguês. Ele tem a artwork oficial com todos os anos. Beleza. Aí você começa a assistir o anime. Nada é igual a artwork. Nada. Você vê um botão aqui e na outra cena o botão tá embaixo. Ah, mais legal. Tem uma lista aqui. Tipo, não é um movimento rápido que, tipo, quando você faz um movimento rápido ele, tipo, apaga, né? Mas, tipo, é um movimento parado, parado. Tipo, a lista não tá mais aqui. Tá, tipo, no meio. Isso fica... Isso se chama Orçamento do Anime, amiga. Ó, mas... Todes... Eles vão... Então... Para ver. Aí a gente vai pra um outro assunto, mas, assim, resumidamente, quando você tem uma série, por exemplo, 26 episódios, a cada quatro pacotes de, tipo, quatro ou cinco episódios, eles passam isso na mão de um diretor diferente pra produção de simultâneo. Deus do céu. Aí... Aí... Aí o Diego se chama LSD. Eu e o amigo, a gente olhou no mesmo episódio. Olha! Beleza! De repente... Ué! Ele queria fazer o personagem, daí a gente começou a assistir, porque eu tava na hype. E, tipo, como que eles vão fazer isso aí? É, o que tem que fazer é selecionar aquele grupo de referências e se orientar nesse grupo de referências e apresentar esse grupo de referências. Porque tem umas coisas... É igual fazer cosplay de quadrinhos. É a Adri que conheci de Mulher Maravilha. Você vai ver os detalhes intrínsecos da Mulher Maravilha e muda de edição pra edição. O pessoal tem uma ideia, um conceito básico da roupa dela como é, mas tem desenhistas que fazem uma águia aqui, tem desenhistas que fazem um W aqui, tem desenhistas que fazem uma águia com um W aqui. Tem desenhistas que fazem as hachurinhas agora igual do filme, tem outros que fazem detalhes de cor-se com as barbatanas, tem outros... Então, aí você fica assim, Cassilda Becker. E é exatamente... Ah, na edição 49 da Mulher Maravilha a roupa dela tá assim. Nossa, que lindo. Aí chega na edição 50 e tá do outro jeito. Aí você fica assim, mas... sabe aí? Então, é pegar aquele grupo ali e falar, vou fazer isso e seja o que Deus quiser, obrigado, juízes. Aconteceu a mesma coisa que eu fui fazer com a Aspen de Yeza. Porque eu queria saber como é que ela... as asas, eu queria saber a quantidade de temas que ela tinha. E aí eu disse, ah, vou ver o anime. Aí o anime, tipo... Tava um troço totalmente diferente, ela era extremamente fina, comprida e tinha dois riscos. Aí eu fiquei, pô, e aí? Como é que eu vou? O negócio tem nada a ver com a outra parte lá que eu vi. Aí eu assim, tá, beleza. Vou tentar outra coisa. Aí você dava um pouco pra frente, aí a print tava totalmente diferente. Era o mesmo episódio. Ela tava simplesmente a continuação da cena. E aí o negócio já tava completamente diferente. Aí eu tentava dar print no que eu achava que era mais bonito. Aí a gente conquistou a diária. Aí eu assim, dá print naquela linha e assim, é isso aqui. Vai ter uma referência aqui. Nossa. E vamos pegar agora um outro apanhado. Beleza. Falando das produções, o que vocês acham que poderia ser contribuir ainda mais pro cenário cosplay de Santa Catarina? Pode ser por parte dos cosplays? Pode ser por parte dos concursos? Se tem algo, se ainda há algo que pode melhorar ou coisa que pode deixar a comunidade ainda melhor? Vocês teriam ideias ou coisas que vocês gostariam de fazer? Coisas que gostariam que fizessem? Ah, eu gostaria que o evento fizesse uma categoria de cosplay assim, assim, assim. Ou, ah, eu gostaria que os eventos disponibilizassem tal coisa. Ou, ah, eu gostaria que a galera se juntasse pra fazer encontros pra falar sobre cosplay. Sei lá. Já passaram alguma coisa desse tipo por vocês? Então, eu acho que na questão, por exemplo, de grupo, eu fiquei pensando assim, poxa, a gente tinha tanta competição com um grupo de mais de duas pessoas, três, quatro pessoas e era muito bacana. E parece que não tem muito sentido pra esse tipo de apresentação. Por exemplo, agora tem o WCS, tem mais gente competindo em dupla. Quando eu comecei a fazer dupla, tinha três pessoas competindo. Tinha um para cada colocação. Eles até tiraram o prêmio. Todos ganhavam. Todos eram maravilhosos e fabulosos. E aí, e aí, dois? E aí, todos tinham? Três? Mas, enfim. Todo mundo se sente meio com receia de competir por não ter uma categoria pra iniciante. Eu, particularmente, não acho bacana, mas realmente tem muita gente que se sentiria muito mais confortável de competir numa categoria iniciante. E eu acho que tinha que ter um incentivo. Um incentivo também pra essa categoria de grupos com mais de duas pessoas. Porque era uma preocupação muito bacana, mas até mesmo um grupo de duas pessoas já é difícil de encontrar. Eu lembro quando teve o grupo de Peter Pan no Amaque, que era tipo 10 pessoas. Eu lembro que era bem grande. Era até um grupo, né? Quanto que a gente estava? Era um 12? Eu lembro que vocês me chamaram pra perguntar porque excedia o número de pessoas do dia. Porque eu acho que eram seis pessoas que estavam na regra. Aí vocês falaram a gente tem um grupo que é tipo nove. Eu falei, meu Deus do céu, vai. E eu acho que esse tipo de coisa pra fazer... esse tipo de grupo pra fazer um concurso nacional, eu acho que os organizadores não iam poder arcar, eu acho, com passagem e hotel pra tipo dez pessoas. Mas isso é um negócio legal que dá pra fazer. Por exemplo, entre os eventos de Santa Catarina, por exemplo. Isso é. Referente aos eventos daqui mesmo. Claro que competição grande tinha antes um YCW. Não. Não, era o... É em São José Sem Grupos. É, isso. E ele era uma galera, mas não tem como, gente. Pagar passagem pra todo mundo tá... Não tem como. Mas assim, nos eventos locais eu acho que é bacana, um incentivo pra esses grupos maiores. No resto, assim, eu acho que tá muito bom. Eu reclamo muito, né? Eu acho que tudo muito bom. Jo, Maria, alguma coisa que você sente em falta, gostaria de fazer diferente? Ai, gente, eu particularmente tenho várias sugestões. Eu pensei todos os dias antes de dormir. Peraí, peraí, peraí. É, deixa eu... Deixa eu começar com a minha lista, pequena. Não, mas então... Oi, meninas, tudo bom? Hoje nós vamos ver a minha lista de 158 mil sugestões para o Cosplay. Sim, eu tenho indicações pro cenário Cosplay, mas assim, eu acho que não... Não é uma coisa necessariamente pra aqui, eu acho que são coisas que eu penso de uma forma em geral, assim. É... Primeiro, em questão de competição. eu acho que já faz muito tempo que as nossas competições elas são bem engessadas, assim. É... A gente acaba sempre tendo que escolher Cosplay grandes e elaboradas, porque a gente sabe que a nota de roupa vai pesar muito, né? Então a gente tem que tentar... Óbvio que nem todo mundo faz isso. Não tem pessoas que querem escolher outro tipo de roupa e tá tudo bem, né? Mas em geral, o pessoal que é muito competitivo acaba querendo fazer coisas grandes e que chamam a atenção, né? E a gente tem muitas restrições pra apresentação. E uma coisa que eu achei muito legal agora começando a ver as apresentações do pessoal do México é que eles têm uma tradição muito legal de fazer cenário. E aí eu comecei a pensar de que uma solução pra que a gente pudesse ampliar o universo de escolhas interessantes pro concurso seria contar o cenário como parte da roupa. Então você não tem uma nota de cosplay, você tem uma nota de... Não, não de ambientação, como posso dizer, tipo, confecção. Confecção. Não é cenografia, não? Cenário, cenografia. É, cenografia. Não, mas eu penso de que a... Não que se a mamãe tá separada, mas que entrasse junto, então eu tipo, ah, eu posso fazer um cosplay cenário gigante assim, lá em Monsomenzari, ou eu também posso fazer essa playcard de capital, mas arrasar nos meus cenários e deixar eles muito... tipo cartas, assim, umas coisas bonitas, porque eu vi que isso acontece muito no México. E é muito legal porque a variedade de coisas que tá surgindo nas apresentações com as cosplay do México tá fazendo com que eles ganhem um destaque mundial muito grande. Mas eu acho que também porque lá deve ter esse incentivo a essa parte visual, assim, porque o que a gente pensa? Ah, é muito caro. Então, tipo, e não vai valer nota. Então eu vou fazer de qualquer jeito porque não vai valer nota e eu só vou fazer o extremamente necessário pra ter o meu evento pra eu chamar, pra eu ter o efeito pra eu chamar atenção. E é isso aí, porque a nota vai ser a minha roupa, né? A pessoa não... Então eu acho que poderia ser... Claro que eu entendo todas as complicações disso, pra que eu sou super complicado porque o pessoal teria que viajar, mas assim, não é uma obrigatoriedade você fazer, poderia ser mais de uma possibilidade, né? Então, tipo, às vezes aí o pessoal assim, ah, eu vou fazer cosplay de Tsubasa, eu vou fazer que nem teve ano passado a Júlia e a Caldinha. Ah, eu vou fazer a Sakura Rimei e vou fazer o Tomoyo. Ah, a gente já sabe que a gente não tem chance porque são dois vestidos super simples, então a nossa nota de roupa vai cair e por mais que a nossa apresentação seja muito incrível, a gente não vai conseguir chegar nas cabeças. Mas a gente vai fazer porque a gente gosta. Eu fico pensando, pô, se tu tem a oportunidade de fazer um cenário massa, tu pode escolher os personagens que tu gosta, fazer uma apresentação incrível e ainda sim ganha nota de próprio legal porque tu tem cenários interessantes e coisas interessantes. Então, eu acho que... O próprio ganhador do final do Japão, que foi China, que era uma colegial e um cara vestido de monstro. E o cenário era um biongo que rasgava e um monte de caixa de papelão que era tipo uma parede que quebrava. O interessante e incrível da apresentação deles era exatamente a agilidade com que eles trabalhavam os personagens daqui à frente e como eles transformavam usando o cenário disso. Uma das coisas que eu acho às vezes até um pouco polêmicas, por eu dizer assim, em questão de regras e apresentação de cosplay, é a definição per se de cenário. Porque, em teoria, quando você tem apresentações, por exemplo, com o staff, os staffs podem manipular os cenários, mas, por exemplo, seguindo regras do InsolCC, os staffs não podem serem personagens com quem você interage. E aí tem concursos que levam isso a sério e tem concursos que liberam isso e estão dentro do mesmo campeonato. É um negócio muito esquisito. É que o limite é muito turvo, né? Tipo, tu nunca sabe quando a pessoa vai pegar um boneco para manipular. E aí, às vezes, eles não querem que o staff seja como um personagem. Então, assim, às vezes, tu pode gravar uma voz, tem uma pessoa segurando um boneco, o boneco fala, tu fala com o boneco, o staff mexe o boneco, mas ele não é considerado o segundo personagem. E aí, às vezes, o staff está lá no palco, só o fato do cara levantar a mão, ele dizem pronto. É o segundo personagem, identifica também isso. É um negócio bem engraçado, porque, às vezes, tem até, inclusive, staffs que estão segurando bonecos e eles lutam com o personagem principal ou coisa assim, e aí é muito engraçado. Isso, eu acho que uma das coisas que precisa é deixar um ponto de regras bem claro. É que é muito difícil. A minha posição, por mim, das artes, é o seguinte, gente, deixa as pessoas criarem um rolê. a pessoa só não pode vestir uma roupa de um personagem conhecido. Tipo, meu, se vê uma pessoa no palco com uma roupa qualquer e ficar sentada, vamos usar um exemplo clássico do YCC, a menina que fez cosplay da velatriz que fez uma tortura no staff. O staff estava de preto sentado numa cadeira, mas a pessoa estava assim, parada, como se fosse um boneco. Não foi considerado o segundo personagem. independente de tu botar uma roupa qualquer no boneco ou não, na pessoa ou não, entendeu? A pessoa não está fazendo nada. A pessoa está fazendo tudo sozinha. Mas o outro problema é que a gente tem dificuldade também, às vezes, principalmente lá em São Paulo, de tratar com o júri e de universalizar essas regras, porque nem todos os lugares tem um corpo de jurados tradicional, que vai todo ano, que acompanha as regras e que lê. Então, eles tentam facilitar as regras. Tem que ter um workshop de júri. Isso não precisa nem ser o mesmo grupo, mas, sei lá, eu acho que tinha que ter um workshop, tipo, olha, você vai julgar para esse campeonato. Vamos pegar, sugerir assim, o Wilson F.C., tá. Vai ter as seletivas ali. Cada juiz dessas seletivas vai ter que fazer um workshopzinho dentro das regras de estilo como deve ser julgado o final. O próprio final também, tudo tem que ser ali remontado, tem que ser renovado ali e eles definirem parâmetros. porque eu imagino o seguinte, o cara estava ali deitado, nessa escada, ele não foi considerado personagem. Mas aí tem outras coisas que assim, eu acho super interessante essa ideia do deixa o cara criar. Mas aí, quando você está em um tipo de competição e uma competição individual, às vezes o staff faz mais coisa que a pessoa principal. Aí tem que ter um limite. claro, mas aí o meu ponto todo é o seguinte, entendeu? Se isso é um problema, meu, proíbe staff individual. Fim, entendeu? Tipo, se tu realmente acha que o staff vai prejudicar tanto, assim, ou o staff realmente pode agir como outra pessoa da dupla, proíbe a pessoa de levar o staff individual e usa só staff do evento, porque eles não vão ensaiar, eles não vão saber do que trata a tua apresentação e eles vão fazer o que tu vai ensaiar ali antes de abrir o evento, porque todo mundo ensaia antes. E vai ser isso aí. E tu vai poder criar em cima daquilo, criando uma coisa simples que uma pessoa que não ensaiou contigo com antecedência consiga criar, entendeu? Mas aí é que tá. As pessoas precisam sentar e conversar sobre a regra, mas toda vez que a gente manda, pede alterações na regra complicado, porque, né, tu já tem há muito tempo, as pessoas não querem mudar, tem outras complicações, o pessoal sempre fica com medo de alguém inventar uma coisa muito mirabolante e estragar um negócio no evento e sobrar pra organização arrumar, entendeu? Tipo estragar algo no palco? É, o pessoal fica com medo. Glitter no pãozinho? Glitter no pãozinho? Glitter no pãozinho. O pessoal fica com medo de que a outra, por exemplo, assim, eu ia usar o robô, o Magitec, no YCC, no individual. Aí eles me falaram que eu não podia levar porque tinha limite de tamanho. Eu lembro disso, o negócio da mesa e da cadeira? Exatamente, que o limite de tamanho era menos do que a dimensão de uma mesa de plástico. E era sério, eles mudaram depois do ano que eu reclamei. Eu falei, mas gente, essa medida é menos que uma mesa de plástico, não faz sentido. No nosso também. Era a medida que, tipo, coubesse dentro de uma caixa era o tamanho disso aqui. O cenário inteiro eu tinha que caber numa caixa desse tamanho. Ô, como em conto, todo mundo cheio de tralho, ia tirando coisa e cheio de caixa eu cheguei com uma mala. Comecei a tirar aqui, eu não montei um traquinho assim, eu tô aqui, galera. todo mundo trabalhando. É, então. Isso aí. A gente chegou com uma caixa de madeiras gigantescas, as pessoas ficam tipo, mas assim, vai sair nada. Aí a gente arrumou o sistema. Eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão fazer uma regra que o teu costume não pode ter mais de dois metros que a gente pode dizer que é a regra, Joana, porque eles falaram. Ah, todo costume ia ter uma regra. Você não pode levar esse bicho gigantesco como cenário. Eu falei, tá, mas e se ele for parte da minha roupa? Ele é um trope. Na CCXP desse ano, foi, teve que acontecer um negócio legal que tu falou agora. Tu, vamos supor, tu podia pegar o teu cenário, como se falou, teu magitek. Tu poderia ter pegado teu magitek, levado lá na sala, no vira-vira, e os jurados iam avaliar o teu cenário como parte do teu cosplay. Então, isso aconteceu com a Black, por exemplo, que ela levou um negócio lá que era assim, muito massa, e ela levou e eles consideravam como parte do cosplay. Não, era muito legal, assim, a gente queria fazer isso lá no WCS, mas tipo, eles botaram os jurados numa porta ridícula, o manjo técnico saiu pela porta, mas eu acho que todo ponto é que, às vezes, eles criam regras para tentar facilitar certas coisas, mas a regra não faz sentido, e eu perguntei para eles, ah, mas por que vocês têm limites de cenário? E ele falou, ah, porque às vezes não entra no palco, e eu falei, mas gente, é um palco aberto, tipo, dá para enfiar o bagulho em qualquer lugar pelo palco, quer dizer então que se uma pessoa usar uma asa de dois metros, ela não pode subir no palco? É que a gente sabe que na verdade eles dão é que achou o contrato de palco que vai montar no evento dois dias antes de dezembro, né, então... É, não, mas enfim, tem todas essas coisas que são complicadas, eu entendo a complicação da parte de cenário, mas eu francamente acho, vendo até, inclusive, o destaque que o México começou a ganhar nesses últimos anos no cenário do cosplay, e eu apostaria nisso, assim, e, tipo, deixa a galera criar, cara, deixa, libera, começa a contar isso como o OPA, vê o que as pessoas podem fazer, que efeitos as pessoas podem criar, sabe, meu, a gente criou o popo com talco, o Brasil não criou a parada mais incrível do mundo, tudo bem, que agora ele já foi, né, tipo, minado por questões de segurança, que é super compreensível e tal, mas... De joelhos e tombos, de joelhos e tombos, né, pois é, complicado, mas tipo, mas a gente conseguiu criar coisas legais, mas é muito difícil você criar coisas legais e fazer com que as pessoas sintam interesse em continuar acompanhando as apresentações com as coisas e vendo o que você apresenta no palco, quando assim, tu não pode fazer praticamente nada e tu fica com medo de fazer alguma coisa diferente, porque se tu não pode nem perguntar, porque se tu perguntar, aí então, então, a pessoa me... Se perguntar não pode. a pessoa me fazer isso, pode? Não, mas se tu chegar lá na hora e fizer, não dá nada errado, vai estar tudo certo. Então assim, gente, não perguntem para os jurados se podem, tá? Só faz e torce para dar certo. É outra dica. depois fala, ai, eu não sabia. É outra dica assim. Ai, que pena. não tava escrito. Ah, tava escrito assim, não, não me daram essa senha. Deixa eu pegar meu álcoolzinho. Onde está escrito que eu não posso fazer isso? Ah, pois é, não é mesmo? Eu esqueci o álcoolzinho. Eu acho que ano que vem vocês vão ter que criar uma regra para isso, né, minha gente? Ah, mas como é entrelinhas, ó, mas tava dizendo que não pode ser maior que dois metros, mas o meu tem dois, mas não tava especificando que realmente não podia. Mas assim, no nosso ano que deu volume, sabe, centímetros cúbicos, no nosso ano que começou esse problema do tamanho do cenário, porque nas regras dizia uma coisa, só que a gente não entendia, ninguém, ninguém nas duplas entendia o que tava escrito, né, qual de alto era o tamanho exatamente que a gente podia fazer o cenário. Ai a gente perguntava, cada um era respondido de uma maneira diferente. Ai a gente chegou na reunião, eles responderam que era tipo a caixa, e todo mundo tava tipo, a gente nem levou o cenário, a gente levou um biomo desmontado até que era o que tinha pra hoje. Vocês tem que fazer assim, manda um e-mail, pega a resposta, imprime e leva no dia. Tinha a própria dupla do Street Dekassan, que tipo, eles tinham uma moto. Tecnicamente, não podia nas regras, porque ele não era desmontado, ele era inteirão. Mas daí, esse nome de dia, falou assim, pá, tá liberado tudo aí, gente. E daí a gente ficou, é, tá muito confuso, libera tudo. Daí a gente, tá, é muito satinagem. Daí depois, no outro ano, mudou de novo. É porque, especificamente no WCS, pra quem não conhece, como as duplas alas tem que ir no Japão, e teve muito problema disso, o que que o Japão começou a fazer? Olha, todo mundo vai ter que, com a exceção da dupla japonesa, todo mundo vai ter que pegar um avião, viajar o mundo e vir pra cá. Então, pra deixar tudo meio que padronizado, a gente diz que o cenário tem que ter um tamanho X, que é um tamanho que vai caber numa mala X. É porque a gente tem a regra rioga, que é o cara que largou uma drua, lá no Japão, no meio da TV, que só ficou assim. Ele largou uma gangorra no hotel do Japão e a galera ficou bolada. Mas, assim, tudo bem, tipo, eu entendo, eu entendo o intuito da regra, entendo, assim. Quando ele fez Valkyrie Profile com a Kaoli, que a Kaoli era Lannith Valkyrie e ela voa, ele largou a drua lá. O esquema que faz a menina voar gangorra, ela simplesmente drogou, porque ele comprou um monte cacaré com o Japão e ele pensou, eu não vou mais usar isso para apresentar mesmo, não, deixar aqui no hotel. E aí, deixou um negócio de ferro com rouba que isso é mal, todo o quarto do hotel. E a partir daí, fizeram a regra que abriu o Nemets Real e o Espoalho. Só vai levar isso, que puder trazer de volta. É, é tipo isso, assim, é bem, apesar de que um monte de gente deixa coisas lá no Japão ainda no lugar, mas é meio complicado, assim. Só que aí a gente vê como que em certa parte perde, assim, principalmente a dupla mexicana que fez de Zelda, meu, tu vê a apresentação deles no México e tu vê a apresentação deles no Japão é tipo de chorar, assim. É que tem uma coisa também que assim, não tem nada, até entendo que é um limite meio financeiro, porque você tem um limite de bagagem, se você aceder essa bagagem, cara... Não, mas sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, não tem limite financeiro para roupa. Então assim, se tu quer levar o bagulho e se vocês têm uma quantidade enorme de amigos que vai fazer uma rifa, a gente pensou em fazer isso, a gente pensou, se a gente ganhar, a gente vai fazer uma rifa para pagar o transporte do Magtech. Vaquinha online, ajuda com as três, ajuda a gente já pronto. Porque eles falaram isso, eles falaram assim, ah, olha, se ganhar e der excesso de bagagem, tipo, a gente não vai levar, eles nos avisaram isso e eu falei assim, olha, a gente vai arcar com esse curso depois assim como todo mundo que faz excesso de bagagem tem que arcar com o próprio curso, sabe? E eu acho que é a mesma coisa, meu, ninguém diz para a gente que tem limite de quanto tu pode gastar num cosplay. Então é muito jacu, eles deram limite de quanto que tu pode gastar com tamanho, porque teoricamente as pessoas não podem levar. Tipo, eu entendo deles proibirem de tu mandar por navio, porque realmente teve um ano que o pessoal, acho que foi da Lúcia, quis mandar os cenários todos por navio para o Japão, porque eles tinham... Container. É, eles mandaram por container porque era muito grande e não tinha como desmontar. E aí, atrasou, não chegou, deu um estambal. que não pode ter final de concurso no Brasil, porque senão ficou tudo em Curitiba. Não, afinal tem que ser em Curitiba, a gente vai montar um palco nos Correios. Na frente do Correio. Na frente do Correio. Infelizmente, o nosso horário acabou. Mas eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, foi sensacional, adorei o bate-papo. Maria, você fala pra caramba, pelo amor de Deus, você fala só, você passa a sua voz, tá? Na próxima, você trata de falar mais. Muito obrigada. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para as vossas queridas duplas cadernenses. E agora a gente segue com a nossa palestra com os dubladores João Puchman.